Onde Paras-se Gonha Não te vejo menos, quero ser teu conselheiro Não te vejo no teu ninho, não caça-nos a rosar Já não te vejo voar, nem guardar ursapai Se Gonha, lá no alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Se Gonha, a sua pena é branca Duma beleza tão franca Mas o homem não perdoa Se Gonha branca mensageira Que voas lá nas alturas Anunciando as chegadas Das primaveras futuras Diz ao homem que te guarde Que não te deixa bater Fazes parte da natureza Tens o direito de viver Se Gonha Lá do alto do castelo Vês um quadro tão belo A tua beleza entoa Se Gonha A tua pena é branca Duma beleza tão franca Mas o homem não perdoa A tua beleza é branca A tua beleza é branca Se Gonha Se Gonha Lá do alto do castelo Se Gonha Vês um quadro tão belo 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 A tua beleza entoa A Cegonha, a sua pena é branca, Duma beleza tão franca, mas o homem não perdoa. Cegonha, lá do alto do castelo, Vês um quadro tão belo, a tua beleza entoa. Cegonha, a tua pena é branca, Duma beleza tão franca, mas o homem não perdoa. Cegonha, lá do alto do castelo, Vês um quadro tão belo, a tua beleza entoa. Cegonha, a tua pena é branca, Duma beleza tão franca, mas o homem não perdoa.